O que tem nesse saco, Papai Noel? Um disco de rock, uma balada pop e um pão de mel O que tem nesse saco, Papai Noel? Não quero paletone, quero novo, vai soando, estrela brilha lá no céu O que tem nesse saco, Papai Noel? It's alright, it's alright, and a jingle bell O que tem nesse saco, Papai Noel? Muitos sonhos coloridos, sortidos a granel Lindo pônei, lindo pônei, um arco-íris a cavalgar Uma cantiga tão bonita, no rádio vai tocar Toca brisa, toca brisa, toca outra vez Uma pitoca bem gostosa do metinho pra vocês Uma pitoca bem gostosa do metinho pra vocês Tchau